O som dos paredes Expedito Divulgações O som dos paredes É foda, respeita o meu povo Que veio da roça, galera, no interior É foda, bora tomar uma aqui pra curtir não, vem ó Vem vindo, fica à vontade Quem é no interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor Com a gente ainda tem festeira Que chama a obra são Que morra de verdade A medo são Por isso eu vou Menino, vem cá, rodada Quem é no interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor Com a gente ainda tem festeira Que chama a obra são Que morra de verdade A medo são E galera do interior É foda, respeita o meu povo Que veio da roça, galera, no interior É foda, bora tomar uma aqui pra curtir não, vem ó E galera do interior É foda, respeita o meu povo Que veio da roça, galera, no interior É foda, bora tomar uma aqui pra curtir não, vem ó Chinesis Sou de bora tomar Vai, Arlene de Barraqueiro Cunha Se agravações Chato Sou de bora tomar Vai, vai, bate, cuida Chega, 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 chega Vai, pico Essa moda pega, galera Esse negócio dança beijando Expedito Divulgações Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desenhando Eu perguntei o que Ela me respondeu Eu quero dançar porra beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desenhando Eu perguntei o que Ela me respondeu Eu quero dançar porra beijando Hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo dela Foi a noite toda assim Ela grudava em mim Pobre a serpão Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dessa porra beijando Foi a noite toda assim Ela grudava em mim Pobre a serpão Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dessa porra beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desenhando Eu perguntei o que Ela me respondeu Eu quero dançar porra beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desenhando Eu perguntei o que Ela me respondeu Eu quero dançar porra beijando Hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo dela Foi a noite toda assim Ela grudava em mim Pobre a serpão Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dessa porra beijando Foi a noite toda assim Ela grudava em mim Pobre a serpão Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dessa porra beijando Pode ter que esperar Pra balançar, galera Sujar e sapato, hein, mano Vamos embora Som de porta-mã Expedito Divulgações Diz que aguentando a bebida O amor do ar Cheguei Dessa na bombeio A cara não lembrou Por refrescar sua memória Tentou agarrar Ação derrubou A caixão de sangra A varia se queimou A largada Tentou até ligar Do ex Pra sua sorte Não deixei Já tava tudo Mudando Mudando E de outra rodada Amiga Cê tava bebaça Subindo na mesa Virando a garrafa Amiga Cê tava bebaça Tomou tudo Tomou para Só não tomou vergonha Na cara Subindo na mesa Virando a garrafa Amiga Cê tava bebaça Tomou tudo Tomou fora Só não tomou vergonha Na cara Puxa Rúdula Piste Diz que aguentando a bebida O amor do ar Seguida Esperava um Pegou A cada um Lembrou Vou refrescar Sua memória Tentou A garrafa O garçom derrubou A caixão de sangra Pra varia Cê queimou A largada Tentou até ligar Do ex Pra sua sorte Não deixei Já tava tudo Mudando Mudando E de outra rodada Amiga Cê tava bebaça Subindo na mesa Virando a garrafa Amiga Cê tava bebaça Tomou tudo Tomou fora Só não tomou Vergonha Na cara Subindo na mesa Virando a garrafa Amiga Cê tava bebaça Tomou tudo Tomou fora Só não tomou Vergonha Na cara Tomou tudo Tomou fora Só não tomou Vergonha Na cara Expedito Expedito Divulgações Hoje ela tá Um dojo Toda descarada Fazendo um negócio Para ver que alcalde Se pegado Vai tomar E tenta confiar A dona da porra Toda na arte De balançar Sentando na sequência Tá na sequência Desce na sequência É muita malevolência Fica na sequência Desce na sequência É muita malevolência Maremo Maremo É muita malevolência Vai sentando na sequência Fica na sequência Desce na sequência É muita malevolência Fica na sequência Desce na sequência Puxa Puxa Mureçoca Hoje ela tá Um dojo Toda descarada Nem tenta confiar A dona da porra Toda na arte De balançar Sentando na sequência Fica na sequência Desce na sequência É muita malevolência Fica na sequência Desce na sequência É muita malevolência Maremo Maremo É muita malevolência Maremo É muita malevolência Maremo Maremo É muita malevolência Vai sentando na sequência Fica na sequência Desce na sequência É muita malevolência Fica na sequência Desce na sequência Jornal da Manhã 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 Expedito Divulgações Expedito Divulgações Me perdoar não quer dizer que eu vou voltar Me superar não quer dizer que eu me esqueci Ou não confio na minha educação Achando que eu quero voltar pra aqui E se um dia a gente bater na rua Ou algum lugar dessa cidade Se analisar em que acabou o amor Mas se você quiser sopro a amizade Sem muita intimidade Essa noite, essa noite Sem abraço e nem beijo Sem comportamento de um ex-casal E essa noite Sem contato corporal E perdoar não quer dizer que eu vou voltar Me superar não quer dizer que eu me esqueci Ou não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra aqui E se um dia a gente bater na rua Ou algum lugar dessa cidade E se um dia a gente bater na rua Ou algum lugar dessa cidade Se você quiser sopro a amizade Sem muita intimidade E essa noite E essa noite E essa noite Sem abraço e nem beijo Você é um comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Folha de bala Atlass service Aparece a vida Espeito Divulgações Cheguei o fim, sentado em um rio, você virou as costas e saiu, cadê você que me encheu? Agora que ficou sabendo que eu tô com a turma bebendo, vem falar de feio, veio acender uma mulher, gostosa desse jeito. Quem foi que disse que o terno é pra mulher? O sofrimento é meu, eu sofro onde eu quiser. Nasci uma doce atrás da outra e bora ver quem continua em pé. Quem foi que disse que o terno é pra mulher? O sofrimento é meu, eu sofro onde eu quiser. Nasci uma doce atrás da outra e bora ver quem continua em pé. Agora que ficou sabendo que eu tô com a turma bebendo, vem falar de feio, veio acender uma mulher, gostosa desse jeito. Quem foi que disse que o terno é pra mulher? O sofrimento é meu, eu sofro onde eu quiser. Nasci uma doce atrás da outra e bora ver quem continua em pé. Quem foi que disse que o terno é pra mulher? O sofrimento é meu, eu sofro onde eu quiser. Nasci uma doce atrás da outra e bora ver quem continua em pé. O sofrimento é meu, eu sofro onde eu quiser Nasci uma dose atrás da outra e bora ver quem continua o inverno Quem foi que disse que eu puder, que não é da mulher O sofrimento é meu, eu sofro onde eu quiser Nasci uma dose atrás da outra e bora ver quem continua o inverno Expedito Divulgações Hoje arrumar as malas, vivi embora dos meus sonhos Pra gente dividir a cama e os manos Já imaginou a gente, lugar de sobredida Com uma minicópia sua e outra minha Mensagem de amor, pra gente cuidar Vem, 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 eu quero só você e mais Ninguém, eu digo sim e você diz também E o coração já tá dizendo amém, dizendo amém Vem, 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 eu quero só você e mais Ninguém, eu digo sim e você diz também Meu coração já tá dizendo amém, dizendo amém Pode arrumar as malas, vivi embora dos meus sonhos Pra gente dividir a cama e os manos Já imaginou a gente, lugar de sobredida Com uma minicópia sua e outra minha Com uma minicópia sua e outra minha Num jardim de amor Vem, 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 eu quero só você e mais Ninguém, eu digo sim e você diz também E o coração já tá dizendo amém, dizendo amém Vem, 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 eu quero só você e mais Ninguém, eu digo sim e você diz também Meu coração já tá dizendo amém, dizendo amém Meu coração já tá dizendo amém, dizendo amém Expedito Divulgações Expedito Divulgações Essa mina é poderosa, gosta de botar terror Pra me ver perdendo a linha Meu sossego acabou Pesadelo da invejosa Sonho de quem não provou Quando ela desce e volta e volta Ela seita e não para, se torna o terror Quando se para, Maris Rebora e não para, se torna o terror E ela desce e não para Rebora, toca o terror E eu desce e não para, rebora E toca o terror Atrevida e poderosa Seu desejo eu sei que sou Pra te ver perdendo a linha Sonho de quem não provou Pesadelo da invejo com a mão Quando eu desce e volta e volta T yetigentino Quando eu desce e volta e volta E não para, se torna o terror Quando eu desce e volta e volta Quando eu desce e volta e volta Toca o terror E ela desce, não para, rebola, toca o terror E eu deixo, não paro, rebola, cai, toca o terror Expedito Divulgações Galaxiador e bom de papo eu fui chegando nela Não demora muito e a gente ficou Falei que era entrasado e tinha uma raluz E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo de peão Só tem um carro velho e um coração E nos desejos quente ela se amarrou E no final da noite pediu uma prova de amor Piripiri, piripiri, piriguete Logo aqui minha marca, todo meu chanete Piripiri, piripiri, piriguete Só tem um carro, não tem um caminhonete Piripiri, piripiri, piriguete Logo aqui minha marca, todo meu chanete Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho um carro, não tem um caminhonete Bora seu Zé, rapaz Cuida, menino E garante a dor e bom de papo eu fui chegando nela Não demora muito e a gente ficou Falei que era empresário e tinha uma raluz E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo de peão Só tem um carro velho e um coração E nos desejos quente ela se amarrou E no final da noite pediu uma prova de amor Piripiri, piripiri, piriguete Logo aqui minha marca, todo meu chanete Mas que o Black tá atuando Eu não tenho caminhonete Piripiri, piripiri, piriguete Logo aqui minha marca, todo meu chanete Piripiri, piriguete Abraçar o pessoal do São Félix, aí arrochando o novo arroz Espedito Divulgações Espedito Divulgações Ela é maravilhosa Ela é linda de paz É o retiro de princesa Tua beleza satisfaz É a rainha do vaqueiro Igual a você na pele Vou me apresentar pra ela E vou me chamar de meu pé Oh, 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 oh O olho não Cinha um cantor na vaqueira E por que ela tá também E foi o nome de Deus inteiro Vou cantar pra você, meu bem Ela botou no meu cavalo E me convidou também Que a linha do raqueiro Igual a você no tempo Ela é maravilhosa Ela é linda demais Seja filho de princesa Sua beleza satisfaz É a rainha do raqueiro Igual a você no tempo Vou me apresentar pra ela E me chamar de meu bem Vai! Oh, oh, oh A linha do raqueiro Oh, 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 oh Oh, oh, oh Já gravações, tô na sua volta Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh O nome dela é Muriçã Muriçã, ele sai embora Semana que vem Muriçã Muriçã Simbora Chega mais, chega mais, chega mais Expedito Divulgações Before you fried Blanca ш100 Sh100 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 B Holiday Só de porta-bola, só de porta-bola A solidão tá me puxando caro, que barato que eu tomo, não dou conta de valar O escuro do meu bar, tá deixando grato, e no frio sem você ignorar Todas as mesmas, rolê, pra te esquecer e volto, cada vez estando mais Vai, vai de mim não sai mais, é uma pra frente e dois pra trás E nega a volta Oh e dá o meu beijo, oh e dá o meu beijo Negra a volta pro seu beijo, oh e dá o meu beijo Toma orelinha a volta pro seu beijo, e dá o meu beijo E nega a volta pro seu beijo, oh e dá o meu beijo, oh e dá o meu beijo Pensando, beca, por leva, a da sua neguagem Chega, pessoal, importa a mão Autorizada, clara, colar se abre, dúvida Fui, amigo Chega mais um